Caiu Ribeiro que faz os comentários. Vai ser Barcelona contra Barcelona. Acho que vai ser um grande jogo. Vamos ver se os times correspondem em campo. Começou o jogo, o Barcelona deu a saída. E veja aí a escalação do Barcelona pra hoje. O time seguindo uma tendência aí dos últimos anos, vai usar o 4-5-1 ofensivo. Um esquema muito versátil. Quando o material humano que você tem permite isso. Dá pra atacar com 6 e defender com 9 tranquilamente. Eu gosto. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. E veja aí a escalação do Barcelona pra hoje. Messi. Ah, perderam a bola. E já tem falta. O jogo vai ser pegado, hein? Arthur. É só cruzar. Soares. Na trave, no rebote. Esse aí não precisa apresentar pra ninguém. Foi e continua sendo uma peça fundamental em qualquer time, qualquer liga de qualquer país. Sabe como ele chama, Caio Ribeiro? Lionel. Tá aí o desempate e vai marcar. E ele guardou. Gol! O time passa à frente. Tá em vantagem, mas não tem nada decidido. Tem que tentar ampliar esse resultado. E olha aí o gol do Luizito Suárez. O matador aumenta sua marca de gols. E o Barcelona agora tá na frente no placar. Messi. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Olha o Griezmann com a bola. Suárez. Lionel Messi. Finalização bloqueada. Esse é Griezmann. Tem Belê. E tem Barcelona no ataque. Cruzou pra trás. Vai empatar. Não pode perder. Não é possível. Ele errou. Não pode perder um gol desse, Thiagão. Mas não tem que lamentar. Levanta a cabeça e vai pra cima. A torcida não tá feliz. Continua insistindo no pênalti. Olha o Griezmann sozinho pelo lado do campo. Desarmou o adversário pra ceder o escanteio. O gol vai decidindo o vencedor por enquanto. Olha a repetição aí na tela. Cobrança curta de escanteio. Tem on. Ele vai pra cima. Uma pancada em cima do zagueiro. Griezmann. Olha que golão do Griezmann. Olha o Messi. Messi. E tá lá dentro. Gol. Saiu o gol de empate. Caiu e agora? Depende de como os times vão reagir a isso, Thiagão. Se eles vão querer administrar o resultado ou buscar a vitória. Esse é Griezmann. Sérgio Busquets. Falta. Tá certo o juizão. Deion. 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 Jordi Alba. Deion. É lateral pro Barça. Nelson Semedo. Suárez. Suárez perdeu. Sérgio Busquets. Nelson Semedo. Antoine Griezmann. Lá vem o Griezmann. Lá vem o Griezmann. Vamos ver até onde ele vai. Arthur. Deion. Jordi Alba. Deion. Aí, tava ligado no lance. Belo Forte. Deion. Luiz. Luiz Suárez. Luiz. Luiz Suárez. Suárez. Dembélé. Messi. Messi. Bateu no travessão e voltou. Pique não quis nem saber. Afastou o perigo. E a defesa vai ter que trabalhar de novo. A bola voltou. Aquela bola que carimbou a trave teria tirado o empate do placar. Pode demorar pra aparecer outra chance tão boa. Dali é só cruzar pra área. A zaga apareceu na hora certinha. Que perigo. Griezmann. Olha o Griezmann com a bola. Suárez. Dembélé. Deion. Impedimento. Que pena. Era uma grande chance. Deion. Griezmann. O time vai rodando a bola. Valorizando a posse. Esse é Griezmann. Suárez. Que boa jogada. Vai desempatar o jogo. Ele segura um pouco o jogo. Sem correria. E ele tira a bola de lá. Foi bem pra recuperar a bola. Dois minutos de acréscimo. É o que disse a arbitragem. Messi. Lá vai Messi. Lá vai ele pra dentro. Deion. Arthur. Messi. O primeiro tempo termina. Um gol pra cada lado. Tudo pronto. Bola rolando pro segundo tempo. Deu a saída o Barcelona. Jordi Alba. Jordi Alba. Tá um monstro passando a bola hoje. Não erra. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Arthur. Bola fraca nas mãos do goleiro. O contato com a bola não foi o melhor. Griezmann com ela. Soares. Que enfiada do Luizito Soares. Lionel Messi. Messi. Vai pra fora. Ele bateu bem na bola. Levou azar. Caio, como é que tá jogando o Messi até aqui, hein? Ele tá jogando bem, Tiagão. Aparecendo pro jogo. Meteu o gol de empate e mandou outra na trave. Pode ajudar muito o time no segundo tempo. Não enrola. Cruza logo. Sérgio Busquets. Deion. Mais um pouco. Ia ser lateral, hein? Que vergonha. Griezmann. A bola desviou e saiu. Lateral. Jordi Alba. Soares. O goleiro mandou pra longe. Jordi Alba. Griezmann com ela. Deion. E a defesa acabou com a festa. Messi. Messi. Agora eu quero ver. Bola com o Messi. Quem é que segura? Corte feito. Deion. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Perdeu a bola nessa dividida. Boa chance pra cruzar. Olha o Messi. Bola moncinha. O goleiro ficou com ela. Lateral pro Barça. Jordi Alba. Piquet. Umtiti. Messi. Sérgio Busquets. Perderam a posse de bola. Bola enfiada com o açúcar. Arthur. Deion. E ele salva a pátria com esse desarme. E vai pintar contra-ataque. É só não se afobar porque o contra-ataque promete. Lionel Messi. Retomou a posse de bola. Entrada limpa. Tá errando muito pouco o passe no jogo hoje. O juiz mandou seguir. Pode cruzar. Lá vai Messi. Com liberdade pelo lado do campo. Sérgio Busquets. Vai com tudo pra cima da defesa. Chega junto à marcação. Messi. Primeira linha de marcação funcionou ali na frente. O time roubou a bola. Sérgio Busquets. Piquet. Deion. O time não se afoba. Roda a bola. Perderam a bola. Deion. Aí, tava ligado no lance. Belo corte. Eles adiantaram a marcação e roubaram a bola por ali. Sérgio Busquets. Deion. Messi. Que passe maravilhoso do Messi. Gol! No sufoco, Caio. Uma verdadeira aula de como roubar a bola. Thiago, pegaram a defesa escancarada. O Barcelona agora está na frente. O Barcelona agora está na frente. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Suárez. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. O juizão pegou a falta ali. Piquet. Suárez. Escuta só a torcida fazendo a parte dela para ajudar a confirmar a vitória, Caio. Bacana isso. O momento é de incentivar a equipe. Que passe do Suárez. A enfiada foi forte demais. O goleiro estava ligado e chegou nela. Dembélé. Deion. Foi para cima, encarou. Olha o Messi. Olha o gol de empate pintando. Gol! No finzinho do jogo, o time chega ao empate, Caio. A partida caminhava para uma derrota, mas o time encontrou forças e empatou o jogo. Caio Ribeiro. O Barcelona empatou no finalzinho. Eles são perigosos, hein? Será que vai vir virada aí? Não sei se vai dar tempo. Thiago, falta pouco para acabar. Mas o momento psicológico agora é tudo do Barça. Hoje, qualquer erro pode definir a partida. Tudo igual de novo. Arthur. Messi. E lá vem o Barcelona. Jordi Alba. Dembélé. O Barça nunca está satisfeito com o empate. Está vindo para cima. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Luiz Soares. Que enfiada do Luizito Soares. Que chance para ficar na frente no pinzinho. Pegou o goleiro. Que presente foi esse. Faltou tranquilidade para definir a joguina. O árbitro apontou para o centro. Apitou o jogo. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá.